Eu tanto ouvia Falar em ti Por isso hoje Estou aqui Eu sempre tive Tudo o que eu quis Mas te confesso Não sou feliz Calça apertada De cinturão Toco guitarra Faço canção Mas quando eu tento Me procurar Eu não consigo Me encontrar Escondo o rosto Com as mãos E uma tristeza imensa Me invade o coração Já Já não sou capaz De amar E a felicidade Cansei de procurar Por isso Eu venho Buscar em ti O que eu não tenho O que perdi Vestido em ouro Te imaginei Te imaginei E tão humilde Eu te encontrei Cabelos juntos Cabelos juntos Eu erro Eu erro os olhos Para o céu E a luz do teu amor Me deixa tão feliz Se jamais Se jamais acreditei Perdoa-me Senhor Pois hoje eu te encontrei Cabelos juntos Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Cabelos longos Tu és o Cristo Cabelos longos